Equipa Futsal Fetomagis recolhe o ponto tolo, a foinha lá com on-shoot e a Pride Timor-Leste Cup. E a quarta-ané, Equipa Futsal Fetomagis joga contra a Equipa On-Shoot e a Campo Futsal SESJD. E a quarta-ané, Equipa Futsal Fetomagis e a Esfarda Cormata, Cahor ou Metan, no Equipa On-Shoot e a Esfarda Cormean Mutino Metan. Equipa On-Shoot joga dentro do jogador nainhat, onde dificulta equipa refere as o jogador-equipa magis nepetu o jogador complexo. O jogador é bem-vindos, halo, Equipa Futsal Fetom-Shoot, Lamele, halo, boa vida. Equipa magis domina, jogo nele, russa pressão no shoot, chuba baliza, Equipa On-Shoot, no fácil teves, a tu marca golo. E a jogo primeira parte, Equipa Magis lidera 5 a 0 contra a Equipa On-Shoot. A fim descansa, minuto balo, tamo vai jogo segunda parte, Equipa Magis continua a for pressão para a Equipa On-Shoot, onde aumenta tamo golo rato, mas bem, Equipa On-Shoot, lá halo, boa vida, tamo vai menos jogador. O resultado, 9 a 0, né? A Equipa Futsal Fetom-Shoot continua a acatabar puramente para o Timor-Leste de Cabo. Clementino Maia, Jemena. Obrigado. Obrigado.